Fala aí galera, beleza? Japo Tamatira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente estou aqui no COD Mobile Dessa vez pra gente conferir essa nova atualização aí que veio pra gente Lançar um novo mapa, lançaram acho que algumas variantes Deixa eu ver as recompensas aqui ó Tem algumas recompensas aqui, por exemplo, essa aqui Vamos resgatar, eu não tô na minha conta principal Tá certo? Uma BK, uma mochila E também gente, nessa atualização já veio os nerfs e buffs E no vídeo de hoje galera, eu vou estar jogando aí no novo mapa Meltdown Eu tava muito ansioso aí pra jogar esse mapa porque é o mapa lá do Black Ups 2 E Black Ups 2 vocês sabem que foi um COD que muita gente gostou Então vamos testar aí a ASM10 no mapa Meltdown Porque a ASM10 ela foi bufada E eu tô muito triste porque minha type foi nerfada rapaziada Então vamos aqui, vamos ser mais enrolados Então vamos caçar uma partidinha aqui Galera, então estamos aqui no mapa Meltdown Bom, meu amigo, que coisa mais linda velho Esse mapa aqui é muita nostalgia aí pra quem jogou É, o Black Ups 2 E olha isso, mano O gráfico tá lindo demais, mano Pra ser um jogo mobile, né Eu tô impressionado Então vamos lá Vamos jogar aí de ASM10 mesmo Porque a ASM10 ela foi bufada, velho Ela foi bufada Tô jogando aqui no celular porque no emulador ainda não atualizou Então vamos jogar no celular mesmo Tô ainda jogando com HUD de dois dedos Então não prometo pra vocês que eu vou trazer uma gameplay de alta qualidade Porque, mano, jogar com dois dedos é muito complicado Mas eu vou dar o meu melhor aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Já tem cara aqui Tem outro ali Ó, parece que essa arma tá boa, velho Slide, jump, slide, jump Ó, let's go, bro Let's go, deixa eu tacar Peguei isso aqui sem querer, ó Só pra vocês terem noção Mas a gente aproveita e taca Ih, mano, esse cara vai pegar a B, velho Pegaram a B na maldade Eita, pegou o cara ali Esse aí eu acho que era a BOTM, né Porque ele tava igual um mongoloide Tem cara aqui, tem cara aqui Não tem Vamos pegar essa arma aqui do chão, gente Esse EVA aqui, ó Vai tomar Ah, ele tá por baixo Peguei, peguei, peguei Vamos ficar só aqui, ó Na Head Glitch Olha lá, o menino vai tomar Tomou Ó, lembram que também Essa arma que eu acabei de pegar Do chão, a S-36 Foi nerfada, tá Ela tá com mais Recor Nossa, mano Mesmo assim os cara tá usando, hein Que isso Depois eu tenho que fazer os testes também De todas as armas que foi nerfada Abufada E vou trazer tudo aqui pro canal, beleza Então, caso você for novo no canal Já se inscreve Deixa o like Mano, olha como é que eu sou ruim no celular O cara de coça Olha Senhor amado, véi O cara de coça pra mim Eu vou lá e morro Meu Deus Ah, mas vambora Acontece, acontece, meu Deus Acontece Ah, do lado, mano Aí é complicado Aí é complicado Aí é complicado Aqui não, mano Aqui não Saiu a mensagem do Instagram Nossa, meu time pegou a C dos caras Meu amigo Como é que eu vou sair do spawn? Como que eu vou sair do spawn? O bom desse mapa, gente É que você consegue fazer um spawn trap Fodido O spawn trap Fodido Muito fácil fazer o spawn trap E essa atualização Vou dizer a vocês Promete Essa atualização Promete Vai ter também aquela nova arma, né HV4 Aquela arminha lá É uma arma também Que eu acho que era do Vixe, agora eu esqueci De que código que era Mas é uma arma muito daorinha também De jogar Não sei se ela vai tá forte Mas vamos ver, né, mano As atualizações Eita, achei que era um cara, meu Eu sou muito burro Nossa senhora Eu achei que era um cara Aquilo ali, meu Ah, mano Os caras pegaram Stealth Chopper, meu Aí cagou tudinho Cagou tudinho Ferrou, gente Ferrou Quer saber Vamos destruir Esse Stealth Chopper Já era, meu parceiros Já era Sai, sai Lança a vante rápido Boa Vamos pegar esse a B sozinho, né Tranquilinho Ó, pegou Nossa, é bom que Pelo menos, mano Ó, do lado De Ghost Ó, gente Pelo menos O SPAW Você nasce longe da B, né Então, quando você mata Por exemplo, uns 3 caras Uns 4 caras Já dá pra pegar facinho Essa B aí Que Até os caras chegar Ali no meio Demora, né E aí, por exemplo Aqui, agora a gente perdeu Duas bandeiras Do nosso SPAW E aí fica complicado, né, time Vamos pegar essas bandeiras Por que você saiu da bandeira, meu É muito burro, velho Ué, brincadeira, hein, teammate Tá de sacanagem comigo A gente vai perder Porque os caras pegaram o robôzão Sacanagem Sacanagem, sacanagem Meu Deus, não era nem pra atirar, seu burro Chupa Que é de mim Caraca Aqui é hack Vem tranquilo, rapaz Vem tranquilo, rapaz Vamos lá Dois dedos vai cantar Dois dedos vai cantar, molecada Vem, vem Vem, vem, fi Vem, vem, vem Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Peguei Vitor Peguei Vitor Tem que respeitar Nossa, rapaziada Eu joguei demais Não tava nem acreditando mais na gameplay Vocês viram que eu tava até meio quieto Nossa senhora, velho Mano, não sei nem quanto que eu matei Mas, velho GG, mano Peguei Vitor Tá gotoso, tá quentinho No finalzinho eu ativei aqui o modo Sharingan Do Japa Tamashiro Vem lá, gente Segunda partidinha aqui Vamos jogar então de BK dessa vez Peguei a BK Que ganhei de graça, né E vamos ver se a BK tá forte Se eu não me engano ela também foi bufada, né Então já dá pra gente fazer aquele teste E vamos fazer a movimentação avançada do Japa Tamashiro Só que no celular, velho Eu vou ficar focadaço aqui, mano Sem ficar apertando os botão errados Porque apertar o botão errado Fode tudo, mano Então vamos jogar aqui Pra ficar como gotoso e quentinho, hein, galera Concentração aqui Ó, já vai ter cara aqui, tá ligado Já toma aqui um Já vem Então aqui Já toma na... Ah, mano Matou na sniper, velho Vambora, vambora Tá suave Pelo menos não pegaram uma B Ixi, vai pegar talvez Botinho Se pegar é humilde, hein Se pegar é humilde Ih, tem cara na A também, mano Tem cara na A Tem cara na A Nossa senhora Esse aqui dá pra fazer triple cap muito fácil Ah, vai pegar A Não, rapaz E aí, gente Aqui, ó Vocês sobem por aqui, ó Dá pra subir por aqui Ixi, tem um cara aqui já Aí é filha da manhagem Isso aí, ó Aí é maldade Tô falando Aí é maldade, hein, meu Ia subir o cara Filha da manha Me aparece ali com o cabeção feio Mano, eu tenho que fazer um olho muito grande Pra enxurgar, velho Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos Mas é puta Pior que é verdade, meu Aí, não, mano Mata aí, teammate Mata aí, boa Mano, o cara deu no escopo em mim Foi isso? Olha isso, velho Esse cara quer ficar dando triple cap, mano Não, não, na moral Oh, não, mano Esse cara é muito pujão Ué, essa BK tá forte, hein, gente Já tô sentindo aqui A menina tá potente Na moral E o bom também é que esse mapa é novo, gente Não pega bot, saca? Ah, é tudo player Porque vocês sabem que lançou Lançar um novo mapa Aí todo mundo começa a jogar Todo mundo quer ver como é que tá o mapa, né Então isso é da hora, mano Isso é da hora Porque jogar com o bot Ninguém merece, né, velho Não merece jogar com o bot Mano, essa arma tá muito forte, meu Caraca E esse sniper tá muito cuzão, mano Esse sniper aí Toda hora ele me mata Toda hora, galera Olha lá o menino querendo dar a volta aqui, ó Isso aqui é ruim, mano Esse ali é ruim, mano Aquele ali é ruim Ele vai descer, vai descer Então vem Vem pro papai, vem Vem, vem, vem Desce Nossa, eu não consegui pegar Antes de acabar a partida, meu Tô gostando da BK Já tô sentindo uma baita diferença Nessa arma aqui E ela Pelo visto Vai dar trabalho aí Nessa lanqueada, velho E vai Talvez seja também Arma de meta, né Eu achei interessante O que eles fizeram E assim Eu confesso pra vocês Que eu fiquei bem triste Que eles nerfaram a Type Nerfaram a MSMC São armas que tava no meta Aí nessa Season 3, né Só que como vai vir a Season 4 Já aí Da Ranked, né Eu acho que eles fizeram Uma coisa legal Que foi Nossa Se eu matasse esse cara Ia ser lindo Eu acho que foi uma coisa legal Eles estarem nerfando Essas armas Que eu citei É Pra colocar umas Umas armas diferentes, né No meta Cara, eu acho muito difícil Contro... Cara, eu acho muito difícil Controlar A granadeira Com dois dedos só, mano Não sei se vocês também É assim Mas eu acho muito difícil, velho Ah Tomei lá de cima, meu Ó O cara tá jogando de M4 M4 também Não sei se elas mexeram M4 é uma arma que Nunca foi boa nesse jogo Nunca foi, tipo assim Saca Aquela arma que Ah Matar um monte Ela sempre foi a mais fraquinha Mas bora lá Bora lá, gente Vamos fazer Spawn Trap aqui Não, esse cara não vai me matar Esse cara Vai pegar a pistola Não, rapaz Roubaram minha aqui Ó, Spawn Trap, hein, gente Spawn Trap, Spawn Trap Ah, véi Corre, mano Corre, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Já Uou Meu amigo de dois dedos Tamo como? Tamo on Fire, filho Tamo on Fire Vai Ó o Spawn Trap do menino Ele dá Jump Shot pro lado Ele vai Toma, na Jambiraca Vai ter mais um ali Já toma Vai, vai, vai Nossa Senhora Papai Vou começar a jogar no celular Porque, ó Ó, Slide Jump E vai, mete Pega a Bazuca Ele vai dar Slide Slide Jump E... Pou Nossa Senhora Strike, molekote Vambora, gente Que que é isso? Tô jogando demais Que que é isso? O que que eu falei pra vocês Do Spawn Trap, mano? O que que eu falei pra vocês Do Spawn Trap, mano? É muita... Véi Esse mapa é sensacional, cara Sensacional Gente, então é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante aí Pra ajudar na divulgação Também não esquece De se inscrever no canal Se for novo E é isso aí Espero vocês no próximo vídeo E... Fui See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it